Foi aprovado o primeiro medicamento aí para tratamento da Covid, chamado de Monopiravir. Mas o que seria esse Monopiravir? Eu realmente garimpei, gente, aqui para achar a bula dele, para passar as informações mais completas possíveis aqui para vocês. Então, eu vou falar aqui um pouquinho sobre a eficácia dele, sobre toda a bula, como tomar, quais são os efeitos adversos. E esse Monopiravir, ele foi fabricado pela Merck e, na verdade, ele não é o primeiro medicamento contra a Covid. Já existiam outros medicamentos aprovados contra a Covid, no entanto, eram medicamentos intravenosos, que com certeza são mais caros, tem uma terapia mais cara e precisam ser feitos em um ambiente hospitalar. Então, por que tanta notícia em relação ao Monopiravir? Porque é o primeiro medicamento por via oral, ou seja, em comprimidos contra a Covid-19. Então, ele é mais fácil de ser utilizado, você pode utilizar em casa, não precisa de uma internação hospitalar para que seja utilizado. De início, esse Monopiravir foi aprovado para uso no Reino Unido, mas já existem negociações para que sejam tão pré-aprovados nos Estados Unidos e também no Brasil. Não sabemos ainda quando chegar aqui. A eficácia dele foi mostrada de 50%, entre as pessoas ali no estudo que foi feito, foi verificada uma eficácia de 50% em casos de leve a moderado de Covid-19. Ele deve ser utilizado na forma, ele vem na forma de comprimido de 200mg e deve ser utilizado 4 comprimidos duas vezes ao dia, de 12 em 12 horas, durante 5 dias. E é importante que ele seja utilizado o mais breve possível quando dos sintomas, começarem os sintomas da Covid-19. Então, ele deve ser utilizado assim que o exame der positivo ou até 5 dias após o início dos sintomas da Covid, deve ser utilizado o medicamento. Como ele age? O mecanismo de ação desse medicamento, ele é o Monopiravir, ele é chamado de Profármaco, ou seja, ele não está ainda na sua substância ativa, mas quando ele é tomado e ele é no organismo, ele se transforma em uma substância chamada NHCTP. Esse NHCTP é realmente a substância ativa que vai agir contra o vírus, ele age no RNA viral, fazendo com que o vírus, ele impeça o vírus de se replicar. Gera mutações, erro genético e o vírus não consegue se replicar e dessa forma diminui a carga viral, diminuindo então os efeitos aí da Covid-19. De início, ele foi aprovado para adultos, ou seja, acima de, a partir de 18 anos de idade e pessoas que além de estarem com a Covid-19, tenham pelo menos um fator de risco associado ao agravo da doença, como por exemplo, obesidade, idade avançada, acima dos 60 anos, diabetes ou doenças cardíacas. As contraindicações são alergia a alguns componentes da fórmula, e eu vou deixar a bula aí no link para vocês, caso tenha curiosidade de olhar a bula completa e qual seria a fórmula, os componentes que tem nesse medicamento, tem aí na bula também. E as reações adversas mais comuns foram diarreia, dor de cabeça e náusea. Outros medicamentos também aguardam autorizações aí também pelas agências aí de medicamentos no mundo afora. Um deles é o da Pfizer, que os estudos mostraram que há 89% de eficácia contra a Covid-19, mas ainda não foi aprovado. E a gente vai aguardando então as notícias, essas notícias boas que vão chegando, que dão luz aí no fim do túnel para o fim dessa pandemia. Qualquer notícia nova eu vou colocar aqui. Se você tem dúvida ou se quer saber mais sobre algum dos medicamentos, seja ele da Covid ou não, se inscreva no canal, curte o vídeo e até a próxima!